Quebrou a placa, a placa 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 Olha só o que rolou sobre esse ano, o que passou São vídeos, acontecimentos, tem várias coisas, gente que se foi Sente, assista a nossa retrospectiva 2015 já passou, vamos dar adeus, começou Dragon Ball, voltou Por enquanto só, em japonês, senhora Não corre não, só quero conversar, é branco Eu tô confuso, não consigo ver, é azul Não importa qual é a cor Vai com Deus, aleluia, descanso em paz, aleluia Saudades, aleluia, o Charlie Sheen está com HIV O urso e o povo, na verdade é gay Não temos mais água pra beber A conta de luz está nas alturas É tudo culpa da Dilma A placa, a placa quebrou O Brasil está em crise Quebrou A placa, a placa quebrou Não temos uma meta Deixa a meta aberta Vamos dobrar a meta Vamos estocar o ar Vem, 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 tô Buddy, Felipe Cris Minha arte, Romero Brito MC, Melody Devorah, Transcultura Teve o Julio, Kéfera, Christian e o Whindersson E as batalhas de Youtubers O vídeo mais bombado da Papi Fallout O 4 E o Metal Gear com o Snake Star Wars Cerebro Esse aqui foi o filme do ano Ateitados Em Paris E em Mariana, Minas Gerais Refugiados Saciados E a Operação Lava Jato Foi o fim do Megafilmes Do favorito no Twitter Comercial do Boticário Homem-Aranha vai pros Vingadores E o Spider, nosso Brukudu Do anti-topping, tomou no cu Do Majinapit, no Mortal Kombat Meio que ela, são o Roger De noite A placa, a placa, que ruim É o biscoito, bolacha A placa, a placa, que ruim Vou dar um polinho da manicure Pedir o Mac cantando Vou botar no seu gogo O creme que deixa lindo Foda-se, foda-se, foda-se Quebrou A placa, a placa Ainda não acabou Tem mais coisas pra falar Quebrou No G, Justin Bieber E Stenho Garcia Anitta com o Ben Bate ou regaça Meu futuro, então chegou Nhe, 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 nhe A Record passou a Glo Com os 10 fundamentos Então, Charlie Você está aí Se tem medo Não joque A Joelma É corna Adeus, Calipto Chimpinha Aruan Seu retardado Destruiu A placa Quem te doer sem menos De um ano E aí Já acabou Jéssica Aplaca 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 Obrigado.